Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão Passaí do Açaí, cartão Mastercard Internacional e tá com facilidade pra aprovação, hein? Muitos inscritos pedindo esse cartão, eu pedi também, muito rápido, muito fácil pelo site, não precisa comprovar renda, é sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Gente, o cartão Passaí Itaucard 2.0 Internacional do Passaí, é o Açaí, tá? É o cartão do Açaí, dá uma olhadinha, do Itaucard, tá? Com esse cartão você pode fazer saque nos caixas 24 horas, também no Itaú 30 horas e fazer compras internacional, nacional e compras no atacadão, tá bom? Ele é um cartão de crédito digital, tem aplicativo também, né, do Açaí e eu vou mostrar pra vocês os benefícios desse cartão. E olha, muitos inscritos, muitos inscritos conseguiram esse cartão com facilidade e score baixíssimo. Foi aprovado pra muitas pessoas com score de 200, com 300, 400, no Serasa, no Boa Vista, no SPC Brasil. Então o pessoal, vou lendo, foi aprovado com 300, outros foi aprovado com 200, no meu caso, 260 pelo Serasa, e assim vai. Vamos então aos benefícios de ter um cartão desse daqui. 50% de desconto em cinemas e teatros Itaú. Mais fôlego pra pagar suas compras, até 40 dias pra pagar. Descontos e vantagens exclusivas nas compras em lojas parceiras. Programa Mastercard surpreenda, compre um, leva o outro. Pagamento da fatura, o pagamento pode ser feito nas lojas do Açaí, com dinheiro ou cartão de débito. O limite da fatura é restabelecido proporcionalmente ao valor pago imediatamente. Aviso de SMS, cartão adicional. Parcelamento da fatura, avaliação emergencial de crédito. Seguro conta paga garantida, seguro cartão protegido. Você também tem disponibilidade ao app Itaú Car, que tem aí a fatura digital, tá bom? E você pode baixar o aplicativo pelo app Store e Google Play. Você vê em tempo real as compras que você fez com esse cartão, tem a fatura, tem o limite também. Você tem acesso ao aplicativo, essas funcionalidades. Tem também a renda mínima, que é R$800, mas a anuidade desse cartão é 12 parcelas de R$10,90 ou R$130,80, tá certo? Então a anuidade, ela não é alta, né? Um cartão internacional com anuidade de 12 parcelas de R$10,90, eu não acho alto não. E é um cartão internacional da bandeira Mastercard. Você pode solicitar o cartão no site do Itaú Card ou também no site do açaí.com.br. O legal desse cartão é que a avaliação emergencial de crédito é isenta, não é cobrado nada. Se você perder o cartão, pedir uma segunda via, R$9,90. Se você fizer um saque nos caixos aí, R$12. Se você retirar dinheiro no exterior, R$22. Envio de mensagem R$5,50. Seguro do cartão protegido R$9,90, isso é opcional. Seguro conta paga garantida R$16,90, 18 a 60 anos. E R$29,90, 61 a 75 anos. Então tá aí mais um cartão do Itaú Card. Este, o Passaí, cartão de crédito internacional, bandeira Mastercard. Muito bom, por sinal, porém, tem anuidade. 12 parcelas de R$10,90. Então, se você não está atrás de um cartão que tem anuidade, não é pra você esse cartão. Se você não se importar de pagar essa anuidade de R$10,90, então será um bom cartão pra usar. Limite muito bom. Eles estão liberando aí de 2, 3, 4. O máximo que eu vi de limite equilibrado é R$5.000. Mas dá pra aumentar. Comprando, pagando direitinho, aumenta o limite também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Rodrigo Purman, um grande abraço, meu amigo. Ismael Francisco, um grande abraço. Daniel Esteves, um grande abraço pra você também. Peterson Carlos, Espírito Santo, um grande abraço, meu amigo. Lili Reis, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.